MC Baita apresenta E-Deporte CBA Feliz noite e bom dia em E-Deporte CBA Futebol local, aher ganha a nossa final Hora sendo dominguito, para de três anos Da titular campeão de nosso futebol Que foi sendo dominguito Aher com gol de Randal, John Joe Winkler E também, Chiron, Chai Bernardes Aça de Gana, de equipe de Setané O esporte, todos para nada, para cima Titular para de três anos consecutivos Campeão de nosso futebol local Tava de seis finales consecutivas Com sendo dominguito da unha Aqui na Corsão Nesta vista, com a equipe de Setané Dominguito Sinechi Tava de totalizar o cinco campeões Durante na história Lá que nós passamos a reparação De duas divisões que também Já sabe que a minha equipe de Indecor A ganha de De Coning Com o gol de 1 para nada E gol de Indecor Que é na etapa Oswin Luciano Mentre em outro partido John Columbia Que ganha de Maúma Com o gol de 2 para 1 E gol de Maúma Que ganha de Adrimar Peters Mendo o gol de John Columbia Que ganha de Giancarlos Torbert E também Roderick Concesioni Que combinação de resultados Que ganha de gol de John Columbia Passa para a gran final De nosso futebol De duas divisões que a tomar lugar Já domingo a hora Há em Estadio Antoan Maduro E não está guardando E outro finalista Passa quem tem a final E quem está vira E na final de partida É só que está classificada Para a primeira divisão De nosso futebol Futebol o Benil Onde é o campeão Agora ganha Excellent School O score de 5 para 2 E assim na ponte É o final E a fim de semana Cargar com o final De futebol o Benil O Wildcats Alogra na de 2 victórias De semifinal Na de basebol local Equipo de Cats Já sabra A gana em Roadquartir Stars O score de 7 para 2 Passa na gana Na de 2 E na playoff Semifinal Na contra Roadquartir Stars O Wildcats 7 carregas 7 hit E 2 erros Ficha ganadora É da 7 Antónia Que a tira tremendo Ela tira 8 unis 2 terços Permitir 7 hit 2 carregas 0 carregas limpas E 6 pontes Para 7 Antónia Durante a partida Já sabra Na bate Renda of Kirindongo Vai de 1-1 Mientras Art Lianza Embuja 2 Equipo de Cats Para Roadquartir Stars 2 carregas 7 hit E 1 erros Ficha perador Resulta Jericho Ambumont E na bate Rougir Buldac Abaio de 4-2 E eu digo só Rowley Bonifácia Com tremendo Presentação De Mestre Olimpia 2017 E eu digo só Rowley Vinclar A salida de 6 Para de 12 anos consecutivos Deu competência De Mestre Olimpia Mestre Bissa Com a gana 2 Tabata Fel hit Com a Sa de gana Para de 7 Bia Mestre Bissa Tur 7 Eta consecutivo E agora Igualá Arnold Schwarzenegger Com a gana 7 Bia E máximo ganadona De Tur Tempo De Mestre Olimpia Rony Coleman E Lee Haney Cada um Gana 8 Bia Seguro um bom Presentação Para o Digo só Vinclar Que agora Sigue preparar Mas quizás Para outro ano E outra competência Não siga figurar Entre as unhas Más minhas Tinha competência E agora Dede Tinha de gana Dereck Jeter Como shortstop Com o máximo Ronde de uma temporada Para o Yankees Agora Tem 24 Sander Bojard Seguro de 4 Nada Para o Boston Red Sox Sander De Teddy Atlas Um tremendo analista De boxeiro Opa Opa Mike Tyson Que conta Su pensamento Pelo qual Passa Cia Sabra Item 1 Cota Cia Sabra Tinha Cia Sabra Tinha Bom Seguro de 3 Cia Sabra V competition Cia Sabra Um Con Do Do Seguro de 4 Cia Sabra Que yön São Paulo, porque são bocas em box. São promotores, e eles têm o poder. Eles têm o controle do que os judges agree, quem os judges não vão ser. Então, quem os judges vão saber se eles vão trabalhar, quem eles têm que votar em Las Vegas, onde o dinheiro vai voltar para o remédio? Eu, eu, não há outra maneira. Como eu posso estar aqui todo dia e dizer que vai ser um acontecimento de um acontecimento? Como? Como eu sei que? How do I know? Early on, I had said that Golovkin, two years ago, would knock out Canelo, but the fight got closer. It did get closer, because he would have got knocked out two years ago, but he fought in spots, but he didn't fight enough to win. He fought in spots to survive, he being Canelo. Spots to survive, spots to win here and there, to keep the ocean from putting him way up on the shore, if he's the log. But at the end of the day, he didn't do enough to win. He survived. He knew that if he survived and he had spots, anything could happen. This could happen. The judges could take it from there. And again, I don't give a damn about the promoters out there. And I picked the promoter who's on top. I picked that guy to win. But I don't care if they're mad and angry, because the truth is the truth. That's the problem with this sport. People will be satisfied to a certain extent, but people will be sickened. And will say, I can't continue to love something that doesn't love me back. And that's the last report here. We'll see you at the end of the day of E-Deport CBA. Happy night. E-Deport CBA. 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 E-Deport CBA.